O que é que eu vou comer então? Ah, eu ganhei uma anota, não vai receber isso Foi isso aqui, é por causa É, eu fiz esse negócio, meu Fiz é nesse tomante Eu comi a vontade E o rosto tá batendo em uma sacolinha É pros cachorros Bota uma catinha No outro dia Um micro-ondas Ah, mas isso é que dá pra raiva, nem vai no lugar Mas vocês vão se descer, aí eu vou te ver Ah, não Ah, podia comer aquele bagulho lá Fala metendo um x, velho Não O meu pai cobrou peixe Ah, deu, eu não tava com fome pegado, ah, nem vou comer Daí eu Barro desse peixe Quatro da quente peixe no cantinho Aonde a mulher acordei Uma peixe Ah, mas você tem que tentar se fazer Ah, mas você tem que tentar se fazer Ah, mas você tem que tentar se fazer Ele tá na ponta aqui, ó É só pet, 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 pet Fast food, ó Obrigado, Edgar Obrigado, Edgar De nada Tá, ó Acho que tá sendo gás isso aqui Ó Seu gão tá vindo daqui agora Ah, filmei Ah, filmei Só dá um nodo aqui Comendo É um dos agonistas Comendo 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 a agonista do vídeo Um dos agonistas do vídeo Um dos agonistas do vídeo Um dos agonistas do vídeo Não, o cara não é uma boa pessoa não Deu dois milho pro cachorro E ele é arrogante no quinto de mim Cachorro feibói aí Eu vou te botar não Eu vou te dizer arrogante É Arrogante de idéia Arrogante de idéia Arrogante de idéia É tu? Aí ó, leva pra casa